Salve, salve galera, tá entrando no ar mais uma edição do Radar em nossas vidas e na sua telinha. Via sinal digital da TV para a sua TV ou via web para o seu PC ou dispositivo móvel pelo site tve.com.br na aba TV ao vivo. Tem radar para todos os gostos e para todos os lugares. No programa de hoje você confere uma matéria sobre objetivos do desenvolvimento sustentável. Tem também a agenda de eventos que rolam entre hoje e quarta-feira. Na entrevista a gente fala sobre o anime esteio e fazendo a trilha sonora da tarde está conosco em nossos estúdios o pessoal da Figa. Vamos de som? O amor Veio de novo sim e a porta bateu Mas pulou a janela do meu coração Agora tudo é paz E colorido Tive que entregar tomou de assalto as chaves no meu coração Então cheguei à conclusão Remar contra a maré não vai dar não Que muito eu já remei E hoje eu sei Que tudo tá tão lindo E aí Oh, oh Ah, oh Não vi nada igual Ou parecido A aura de cristal Num vestido florido Veio como um sonho bom Tristeza fui embora E entreguei meu coração e disse Cuida de mim Eu vou cuidar de você E a gente vai evoluir E aprender a lidar E a conviver Juntos só eu e você Viver e ser Aquilo que viemos ser Viver pra ser Melhores que ontem Livres amanhã E hoje eu canto Mas o amor não é fácil não Da dor é vizinho Sabe ser uma rosa Mas também um espinho Por isso eu peço a Jade a proteção Nos abençoa agora Estendi a minha mão e disse Vem comigo Vamos andar por aí Cantar, dançar, viajar, sorrir Se superar Viver e ser Aquilo que viemos ser Viver pra ser Melhores que ontem Livres amanhã E hoje só faz tempo bom Hoje é dia de som Amor Hoje é dia de som Amor 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 Tá aí a Figa trazendo o melhor da sua música aqui pro Radar Daqui a pouco eles mostram mais do repertório Porque agora o assunto é artes visuais Até o dia 15 de junho você pode ver na área externa do Centro Cultural da URGS Uma exposição com propostas selecionadas de acordo com as pautas da virada sustentável Roda aí ODS e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Tudo traduzido numa mostra de cinco trabalhos cujos temas são igualdade de gênero, redução das desigualdades, consumo e produção responsáveis e ação contra a mudança global no clima Os artistas realizaram suas intervenções numa estrutura interativa Tudo isso se alinha com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas Os objetivos são um conjunto de 17 metas universais estabelecidas pela ONU que quer melhorar a qualidade de vida das pessoas e diminuir os riscos no planeta A exibição também permite que pessoas cegas tenham as informações sobre as obras em braile As obras são suas atitudes seu planeta sobre comportamento e sustentabilidade Pérola mãe com foto em tecido sobre respeito às crenças Nossa ciranda sobre sororidade Criaturas marinhas sobre a mudança dos oceanos pelo excesso de plástico jogado E manual do condutor de carrinho de papeleiro com troca de papéis entre o catador e o fotógrafo E neste próximo domingo, na região metropolitana, acontece o Animesteio Das 11h da manhã até as 6h30 da tarde, rola lá na Casa de Cultura do município Várias atividades ligadas ao anime, cosplay, entre outras áreas da cultura geek E para falar mais a respeito, está aqui o idealizador do evento, Patrick Alves E o ator e coprodutor, Rodrigo Lucas Tudo bom, pessoal? Boa noite, Liz, tudo bem? Então, neste domingo vamos estar organizando o evento Animesteio Que vai ocorrer, como você já disse, das 12h às 6h da tarde Com muitas outras atrações, até mesmo com o Nelson Lang, que é cover do Michael Jackson Ele vai fazer a abertura de show, vai ficar muito bacana É uma coisa que eu acredito que esteja faltando para este tempo Porque não tem muito evento, né? Não tem muitas Pois é, é a primeira edição do evento, né? Do Animesteio primeiro E como é que surgiu a proposta para criar este evento? A proposta inicial, na verdade, veio do quê? Nós trabalhamos com uma websérie Nós pensamos o quê? Para dar um avantajar, trazer o conhecimento dela melhor Trazer o pessoal de longe, né? Até porque não tem um evento desse, dessa proporção em esteio Resolvemos criar o evento em esteio Para trazer esse pessoal e futuramente Poder passar no telão mesmo, até mesmo da Casa de Cultura, os próximos episódios Que bacana! Conta mais um pouco dessa websérie Vai rolar um bate-papo, né? Sobre ela, que se chama Batalha Zumbi Sim, exatamente O que que vai acontecer? Tem muito pessoal que normalmente pergunta Seja chat no Instagram, seja na page do Facebook O Facebook, o que que é a websérie Como que ela trabalha, né? O que que é a websérie A websérie, na verdade, ela já nasceu há algum bom tempo A gente está vendo algumas imagens dela, né? Exatamente, não tivemos tempo de poder O recurso para poder produzir ela antes, né? Tivemos muito contratempo, mas agora nós estamos produzindo Estamos no quarto episódio já Até então o quarto episódio vai ser lançado domingo que vem Olha só Logo depois do evento Que bacana! E além do bate-papo, enfim Sobre a websérie e dessa performance Que você falou do Michael Jackson O que mais vai ter de atrações no evento? Então, nós vamos ter desfiles cosplay Vai ter o feminino masculino com premiações Brindes, né? Prêmios Pessoal que vai dançar o K-Pop também Que é uma dança sul-coreana, né? Atrações também como venda de acessórios Como estandes, né? Com personagens, bonecos, mangás, HQs, enfim E vocês estão recolhendo alimentos, né? Como forma de ingresso? Isso, exatamente O que acontece? O intuito deste evento Não é trazer um benefício próprio a nós, né? E sim fazer um evento beneficente Para ajudar algumas instituições de caridade, né? Então, essa primeira edição até então Vai ser um quilo de alimento não perecível Tá certo! E tem algum tipo de apoio para o evento? Vocês estão fazendo ele todo de maneira independente? Assim, unicamente, exclusivo Eu digo que somente a Casa de Cultura Que está nos dando apoio Que nos cedeu o local, né? O secretário Rafael até então Da Cultura Ele nos ofereceu lugares Somos fomos fazer mais apoio Patrocínios Não temos, não Não rolou Tá certo, então Onde é que o pessoal encontra mais informações Então, sobre o evento Para não perder nada? Então Você pode procurar pelo Facebook Batalha Zumbi Web Seriado Ou pela page Batalha Zumbi RS Ou pelo Instagram também Batalha Zumbi RS Tem Ou também pelo YouTube MK Filmes Produções RS Que vai passar detalhes e vídeos Durante a semana E até mesmo a cobertura do evento E se alguém quiser apoiar, como é que faz? Entra em contato? Posso dar o número de telefone? Claro! Você pode entrar em contato pelo 982345979 Que é o meu número particular, tá? Para poder entrar em contato comigo Já que eu estou mais acima Vamos assim se dizer, né? Para a organização do evento Pelo Facebook também Esse Batalha Zumbi Web Seriado Que eu atendo direto lá também E vocês pretendem fazer mais edições do evento? Pretendemos Essa é a primeira, né? A gente está sendo modesto Botando pouca coisa no que a gente conseguiu, né? As próximas, o Patrick tem já grandes ideias Para estar agregando, né? E melhorando cada dia, cada ano Mais o evento, né? Inclusive, está convidando a galera toda Para comparecer lá no evento agora, domingo E se quiser saber mais também lá Sobre o nosso trabalho com o Batalha Zumbi Nos procure, a gente vai dar atenção para vocês E é isso aí Muito obrigado pela oportunidade Muito bacana Muito obrigada a vocês pela presença O Radar vai agora para um rápido intervalo A gente já volta Tchau 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 Então Tchau 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 Acho que toda banda tem que passar por isso Para se firmar Para ir e vir Enfim, a gente passou por alguns palcos E aí no início de 2017 Certo, Neto? Perfeito 2018 A gente encontrou o irmãozinho Neto E aí fomos reestruturando a banda Tinha um outro baterista A gente trocou Chegou o Fred, que trabalha comigo em outros projetos E aí abraçou também A Figa E aí hoje nós estamos aí E agora dia 26 de maio vocês têm A estreia de um show, né? Isso Na Casa Azul Isso Esse single que a gente tocou se chama Semente E é a última música que a gente lançou E agora a gente fez um show especial para ela Então Esse é o show para essa música E foi pensado especialmente para ela Nas nossas composições autorais É uma nova fase da banda também E no mês que vem já tem o lançamento de mais um single Isso Está aquecido Isso, exatamente E estamos gravando mais três também Para já seguir E vão sair videoclipes também? Vocês pretendem gravar um disco? Como é que está? É sempre a ideia E a ideia é um EP Tá, bacana A ideia inicial agora é um EP Tudo acho que muda muito, né? A gente não pode ficar preso a certas ideias às vezes Assim, mas a ideia é um EP Bacana E vocês têm outros projetos paralelos, né? Você comentou agora Isso, isso A gente tem o Afig Viola, né? Que é eu e o Neto Dois violões e vozes, né? Que a gente mistura samba, reggae, nossas músicas autorais Grandes clássicos de tudo Tudo que é MPB A gente não consegue definir muito bem o que é música popular brasileira hoje em dia, né? Mas é tudo isso num liquidificador, em dois violões e duas vozes Isso aí Bacana E como é que está a agenda, além desse show, então, do dia 26 de maio? Tem dia 23 de junho no Cisne Branco, né? A gente recém tocou dia 20, foi? Não, dia 19 19 11 Desculpa Dia 11 Dia 11 a gente tocou no Cisne Branco A gente vai tocar dia 23 agora E a Afig Viola tem alguns lugares Tem alguns encontros aí Quem quiser conferir a agenda da banda Tá no Instagram, tá no Facebook lá A gente postou lá Tem algumas datas, umas 10 Tá, bacana Então, pra encontrar vocês, é Facebook, Instagram, todas as redes sociais E as músicas estão nos serviços de streaming? Isso, tá em todas as plataformas lá A gente tem um clipe lançado em 2017 também Tá lá no YouTube também Bacana, então, vamos ouvir mais uma? Vamos A gente se despede aqui do Radar Voltamos amanhã a partir das 6 horas da tarde Mas a gente ouve mais uma da Figa Tchau 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 Tchau